Já está ao vivo no YouTube também, Leandro. Ah, perfeito. Já está ao vivo no YouTube também, Leandro. E aí, Leandro, você vai usar algum slide? Não, até porque eu sou meio jurássica. E aí eu não sei transferir. É, porque eu estou com o PowerPoint no celular, mas eu não sei passar para o vídeo aqui. Então, mas também é só um roteiro mesmo, né? E não há necessidade de compartilhar. Estou vendo que tem bastante gente na sala. É, metade da turma assiste aqui e metade assiste no YouTube. Hum, está certo. Mas eu acho que mais gente ainda vai chegar. Está certo. Pessoal sabe, né? Por que eu não me apresentei no dia previsto anteriormente, dia 7 de novembro? Nós mandamos um recadinho para todo mundo avisando. Enfim, muitas mensagens aí de sentimentos. Enfim, nós recebemos de muita gente aí recadinhos bem carinhosos. Obrigada. Estava muito recente, né? Porque foi uma coisa inesperada, né? Apesar de ele ter 83 anos, mas estava muito bem de saúde. Mas foi uma queda em casa. Ah, é? Aí teve hemorragia cerebral. Nossa Senhora. Ficou duas semanas em coma, mas não resistiu. Aí estava muito próximo. Foi dia 3 de novembro e aí como foi queda em casa, vai para o IML e até liberar, etc. E a gente fica muito abalado, né? Ah, não. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas a vida continua e é aquela história. A saudade é o amor que fica, né? Exatamente. Exatamente. A gente vive pelos que foram, né? Pois é. E pelos que virão também. Exato. E pelos que somos. E projetamos ser, né? Acerto. E pelos que foi. Obrigado. Então, vamos lá? Podemos começar? É, por mim? Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma... Comprei as formalidades aqui e já passo para você. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo aqui na sala Zoom. Para aquelas pessoas que estão no YouTube e também para aqueles que assistirão depois com a aula gravada. Meu nome é Leandro Eliel, eu sou colaborador do Centro Cultural Esperança Vermelha aqui em Campinas. Estou na coordenação acadêmica deste curso, Educação e Revolução, a Pedagogia Socialista Soviética, que é realizado conjuntamente pela ELAP, a Escola Latinoamericana de História e Política, e a Caixa de Ferramentas, que estão sediadas em São Paulo. Nós já percorremos um caminho com este curso. A primeira aula foi sobre educação e ensino na obra de Marx e Engels, com o José Claudinei Lombardi. A segunda aula, Educação, Revolução e União Soviética, um panorama histórico sobre os fundamentos pedagógicos e as políticas educacionais soviéticas, com o Leandro Sartori. Na terceira aula, nós tivemos Lênin, Educação e Educação Política, com o professor Mário Borges Neto. A quarta aula, os debates iniciais sobre a construção de uma pedagogia socialista, Educação Politécnica, com o Leandro Sartori. A quinta aula, as influências do pragmatismo para a pedagogia soviética nos anos iniciais, com os professores Marco Aurélio Gomes de Oliveira, e o professor José Carlos Souza Araújo. A sexta aula, intelectuais da pedagogia soviética nos anos 20, Pistrak Shugin, com as professoras Caroline Banilke e a professora Sandra Dalmagro. A sétima aula foi sobre Macarenko, contribuições para a pedagogia soviética nos anos 20 e 30, com o professor Luiz Bizerra Neto. A sétima aula, que está sendo hoje, eu já faço as devidas apresentações do tema e da professora. Nós tivemos, na última aula, Lula Sharsky, o sistema educacional soviético dos anos 20, com as professoras Zoya Prestes e a professora Elisabeth Tunis. E pelos motivos que nós já justificamos a todos, nós estamos hoje, então, recuperando a oitava aula, Krupskaya e a educação soviética, com a nossa querida professora Nereide Saviani, que nós já tivemos a grata satisfação de recebê-la lá no CCV em Campinas e que hoje está, mais uma vez aqui, colaborando conosco nessa atividade. A Nereide possui graduação em Pedagogia pela PUC de São Paulo, mestrado em Educação na área de Supervisão e Currículo também pela PUC de São Paulo, doutorado também pela PUC de São Paulo em História e Filosofia da Educação. De 1994, atuou como docente e pesquisadora no Programa de Pós-Graduandos em História e Filosofia da Educação, hoje História, Política e Sociedade, da PUC de São Paulo. E de 2002 a 2008, no mestrado em Estrito Centro em Educação da Universidade Católica de Santos. Tem experiência na área de Educação, com atuação no ensino básico, como docente, supervisora pedagógica, integrante de equipes de elaboração curricular, consultora de redes de ensino público. Seus estudos e publicações enfatizam teoria geral de planejamento e desenvolvimento curricular, com destaque para os seguintes temas. Fundamentos da educação escolar, currículo e organização do trabalho pedagógico, Formação do Educador, Políticas Educacionais. É autora do livro Saber Escolar, Currículo e Didática, Problemas da Unidade de Conteúdo e Método no Processo Pedagógico. Editado por autores associados. Atualmente é diretora de formação da Fundação Maurício Grabois. Professora Leleide, caso eu tenha deixado de apresentar mais alguma questão, você pode tranquilamente complementar ou corrigir qualquer informação que eu não tenha demente. Eu gostaria de agradecê-la mais uma vez, toda a disponibilidade, para colaborar conosco aqui nesse roteiro. Muito obrigado e, enfim, ficarei atento aqui também, acompanhando a sua aula. Obrigado, querida. Quem agradece sou eu, Leandro, pelo convite e também por fazer parte de uma atividade importante que o Centro Cultural Esperança Vermelha tem realizado e acompanho sempre que possível e nunca me nego a colaborar. Aliás, colaboro com muita honra, muito prazer. E, dessa vez, tivemos que adiar, mas estamos aqui. Quero também cumprimentar a todos e todas que estão participando e espero contribuir para reflexões e debates sobre essa importante educadora soviética, a Krupskaya. Não sei se todos leram o meu texto sobre ela, que eu enviei, a concepção socialista de educação, a sua contribuição, mas porque eu vou seguir mais ou menos o roteiro daquele texto. E, evidentemente, sem lê-lo. Se já foi lido, a gente reforça. Se não foi, vale o comercial para a leitura posterior. É interessante, quando a gente ouve falar da Krupskaya, em geral se diz, a mulher do Lênin. Não, Krupskaya é Krupskaya, certo? Essa referência ao esposo, ao marido, é porque ele é o mais conhecido, foi o dirigente da Revolução Socialista de 1917, e foi dirigente do Partido Comunista e do Estado Soviético durante muito tempo, desde a sua criação até a morte dele em 1924. Agora, tem gente que pergunta, ela se ligou à educação porque se casou com o Lênin? Ou se casou com o Lênin porque era ligada à educação? São os vieses, é um viés de gênero aí, uma tendência a considerar que a mulher segue a rota do marido. Mas, no caso, inclusive é interessante porque há uma coletânea de escritos do Lênin sobre a educação, a instrução pública da edição de progresso, que o organizador, ou a organizadora, ou foi a editora, colocou o índice de nomes, e para Krupskaya aparece assim, Krupskaya, Nadeja Konstantinovina, de 1868 a 1939, veterana do partido, companheira de luta e esposa de Vladimir Ilch Lenin, relevante pedagoga soviética. Depois da Revolução Socialista de outubro, formou parte do Colégio do Comissariado do Povo de Instrução Pública. A partir de 1921, dirigiu o Comitê Principal de Educação Política da República e, desde 1929, foi vice-comissária do Povo de Instrução Pública. Então, vejam que, ao indicar quem foi Krupskaya, aparece companheira de luta e esposa do Lênin. E depois é que vai dizer que é relevante pedagoga soviética. Mas, na verdade, quem leu o livro, desculpem, o texto, deve ter visto que, na colocação, na parte referente a quem foi Krupskaya, está colocado que ela se dedicou à educação de adultos na escola dominical, que não era escola de catequese, é que era no domingo que havia educação de adultos, que era quando os operários poderiam se alfabetizar. e ela se dedicou a essa atividade e, com os operários, ela aprendeu o caminho revolucionário ao discutir, antes disso, no círculo de estudos, as teses e as ideias marxistas. Quando ela leu o primeiro volume do Capital, ela foi entendendo o quanto os operários precisavam ter consciência da exploração a que eram submetidos. E ela, então, nessa atividade na escola dominical, ela burlava os inspetores e ensinava o marxismo sem falar em Marx. e começou a participar dos círculos de estudos. Inclusive, ao trabalhar assim com os operários, muitos deles foram se interessando mais e começaram a participar do círculo de estudos. E, quando Lênin foi a São Petersburgo, que era onde a Krupuskaia atuava, é que ela começou a participar mais, já vinha participando de greves e tal, dos operários, e até saiu da universidade, porque não tinha... compatibilidade não se identificava com os assuntos que eram tratados e como eles eram tratados. Então, ela já estava atuando, participando das greves, etc. e quando o Lênin foi a Petersburgo, é que os operários e ela participaram ainda mais e tiveram mais orientação. Mas, até, inclusive, foram presos por conta da participação e do trabalho junto aos operários. e eles foram presos e aí pintou o clima, etc., e se casaram no exílio. Mas ela já era educadora antes, já estava ligada à educação e já estava escrevendo artigos, etc., sobre educação. Então, eu gosto de situar isso, para dizer quem foi para o Skaia, porque é isso. Quer dizer, tudo bem que ela tivesse se interessado pela educação após conhecer o Lênin e continuou se casando com ele e tal, não teria problema. Mas não foi assim. E dizer que é isso que aconteceu é um viés de gênero que nós, feministas marxistas, temos que registrar. Então, ela... Bom, a minha exposição vai tratar assim, quem foi Krupskaya e as ideias pedagógicas de Krupskaya. Certo? E, conforme o tempo, o Leandro controla aí para mim, não sei quanto tempo eu tenho para falar, aí também dá uma pincelada sobre os programas oficiais da União Soviética, só mostrando como se concebia a educação como Krupskaya, Lênin, Lunacharsky e outros educadores soviéticos tratavam da educação, o Strzak, Macarenko, que vocês, inclusive, já tiveram aula sobre eles, e como os programas oficiais da União Soviética refletiam isso. Aliás, Krupskaya foi diretora da parte referente à elaboração do currículo e coordenou o seu desenvolvimento a partir daí. Então, durante o tempo em que ela atuou no Comissariado do Povo para Instrução Pública. Nereide. Oi. É só para dizer que você pode ficar à vontade com o seu tempo de exposição. Nós temos até o meio-dia. Após a sua exposição, eu posso te orientar aqui ou eu mesmo posso ler as questões que estarão aqui no chat do Zoom. E o André ou eu mesmo posso também ler e trazer as questões que vierem do YouTube. Aí, no momento final, a gente pode fazer o diálogo com as questões que surgirem. Está ok? Você pode ficar à vontade com o tempo que você achar que é necessário. Ah, está bom. Muito obrigada. Então, como eu coloco no texto e até vou mostrar aqui, o livro, eu só obtive cópia na biblioteca da PUC de São Paulo, é este aqui, acerca de la educación comunista, certo? Ela escreveu vários artigos, etc., e esse livro é uma compilação de artigos e discursos da Krupskaya. E é a partir desse livro que eu escrevi aquele texto, é das edições em línguas estrangeiras de Moscou. Então, aquele artigo, eu me baseei nesse livro e em textos sobre ela. Então, como a gente coloca lá, quem foi Krupskaya? Já li aqui o que aparece no índice, no índice de nomes daquela coletânea à instrução pública do Lênin, de textos e artigos, de artigos e discursos do Lênin. Os pais da Krupskaya eram de origem nobre, mas empobrecidos. A mãe foi preceptora de crianças, mesmo antes de... Ela fez os estudos iniciais com a mãe. quer dizer, portanto, com a avó de Krupskaya. Fez os estudos iniciais com ela e foi, mesmo antes de... Depois foi, entrou na escola pública, já com muita dificuldade, porque a escola não se abria para mulheres, e houve uma resistência muito grande e ela entrou na escola pública e, antes de terminar os estudos, ela já foi preceptora de crianças. que é o que a gente chamaria aqui de dar aula particular, só que às vezes remunerada, às vezes não. O pai era oficial militar, mas se alinhou aos descontentes. Então, com os pais, a Krupskaya aprendeu a se indignar com as injustiças. No ensino superior, ela conheceu o círculo estudantil e aí ela começa a participar de algumas reuniões, resolve deixar os cursos e passar a estudar no círculo obras de Marx e outros autores. E aprende o caminho revolucionário, a expropriação dos exploradores. e passa então a apoiar o movimento operário e suas greves, que eu já coloquei inicialmente. Ela aprende mais sobre a vida dos operários Fabris quando vai dar aula na escola dominical para adultos, ensinando o marxismo sem falar de Marx, que era um jeito também dela burlar o controle dos supervisores de ensino. A gente conhece mais ou menos isso, não é? Tanto na época da ditadura como agora, recentemente, com essa coisa de escola sem partido e problema da ideologia de gênero, etc. e a gente sabe que existem diretores, supervisores, delegados de ensino que seguem essa cartilha, mas professores e professoras dão um jeito de trabalhar segundo a sua perspectiva. e na época da ditadura, por exemplo, eu trabalhei no Mobral, certo? Por quê? Porque os de esquerda que não tinham canal de expressão a não ser partido clandestino e jornais clandestinos também, que a gente distribuía em situações e tal e, de repente, colocava tudo numa mochila e levava e enterrava dentro de casa. Os menos jovens como eu passaram por isso. Então, e hoje a gente vê aí também como os professores socialistas, comunistas, ou de esquerda, de um modo geral, progressistas, acabam tendo que dar um jeito assim. e eu estava dizendo, eu, por exemplo, trabalhei no Mobral porque nós, da esquerda, que não tínhamos outros canais públicos, autorizados pela ditadura, escolhemos ocupar o espaço institucional para, além de possibilitar adultos da periferia de São Paulo, morava lá, tal, ajudá-los a compreender o mundo numa perspectiva revolucionária, né? E, muitas vezes, a gente tinha que desaparecer porque alguém avisava que havia uma denúncia, ou que tinha gente querendo denunciar, essas coisas que aconteceu, e quem acompanhou ou leu sobre aquele período tem noção do que aconteceu com quem militava ou tinha posição contrária à que predominava no contexto da ditadura. Bom, as ideias pedagógicas de Krupskaya, elas são muito afinadas com as ideias de Lênin, e aí, quando são afinadas, é de influência mútua, segundo aquela colocação que eu já fiz. Quais os principais temas tratados? Questão nacional, nacionalismo internacional, emancipação dos trabalhadores, Estado e luta de classes, Estado e igreja, Estado e religião, desenvolvimento social e cultural, desenvolvimento científico e tecnológico, cultura, cultura nacional, cultura proletária. As abordagens, crítica, educação burguesa, denúncia da situação da educação dos trabalhadores, exame dos desafios a enfrentar, discussão de princípios, diretrizes e propostas para educação comunista, análise das experiências pedagógicas, dos movimentos estudantil e docente, da relação da educação com outras esferas da vida social, a educação como ato e outra, isso em relação aos temas que eram colocados, a educação como ato necessariamente político e a necessária laicidade do ensino. Tratava também da apropriação crítica e criativa dos conhecimentos acumulados pela humanidade para a emancipação dos trabalhadores, a escola como instrumento de educação da personalidade humana, a formação multifacética das jovens gerações, a mesma educação para ambos os sexos. Evidentemente, quando a gente lê os discursos e os artigos de Krupskaya, a gente vê que quando ela coloca isso, é aquela abordagem dialética, a mesma educação para ambos os sexos. Por quê? Porque o currículo, quando permitia a entrada de meninas, moças, mulheres nos cursos oficiais da instrução pública, diferenciava, eram classes só de meninas, moças, mulheres e de meninos, moços, homens, adultos. Eram separadas, separadas em classe. E o conteúdo trabalhado também era diferenciado. Krupskaya fala, por exemplo, eu sei por que razão, tinha a economia doméstica para as mulheres e não tinha para os homens, para os homens era a economia financeira, etc., etc. E por que só para as mulheres? porque era entendido que a mulher, quando tinha permissão de estudar, era para ser uma boa mãe de família e dona de casa. E, quando ela dizia a mesma educação para ambos os sexos, ela queria dizer o seguinte, primeiro, classes mistas, segundo, que fosse o mesmo conteúdo, certo? De conhecimentos científicos, literários, tal, e dos valores, dos valores e as finalidades da educação. Por que razão o homem não tem que aprender a como administrar uma casa, quer dizer, ele só tem que aprender como ganhar dinheiro fora para levar para a mulher trabalhar, certo? Para a mulher administrar em casa aquilo que ele deixasse. E a gente conhece muito bem isso, porque não era só na Rússia que isso se dava. E, então, a Krupskaya defendia a mesma educação para ambos os sexos, certo? E o trabalho como eixo central dos conteúdos e das atividades escolares. Então, ela defendia o ensino geral e politécnico. era aquela ideia do trabalho como sendo o fio condutor. E é muito interessante quando ela exemplifica como o trabalho pode ser o fio condutor do ensino desde o ensino das crianças pequenas. ela dizia é claro, você não vai falar da teoria do valor etc. Em cada momento da vida escolar. Você fala da teoria sem dizer que é a teoria do valor. Você trabalha como? A ideia do que é o trabalho. Ela se refere, inclusive, a isso. O Dewey dizia que o brinquedo está para a criança assim como o trabalho está para o adulto. E ela diz, bom, mas é preciso distinguir para a criança quando ela brinca de trabalhar, certo? E quando ela brinca para entretenimento, quando é jogo. E como é que se faz isso? Bom, você está trabalhando com a criança pequena, você pergunta quem aqui trabalha? As crianças dão risada, né? Mas por que? Você não trabalha? Não. Quem trabalha na sua casa? É meu pai. Ah, sua mãe não trabalha? Aí outra, ah, minha mãe trabalha, ela trabalha na fábrica. Ela fala, não, mas em casa. Quem trabalha? Ah, é minha mãe. Ela trabalha na fábrica e trabalha em casa também? É. Então, ela vai colocando, bom, mas então, e você, não trabalha? Não. Mas você ajuda a sua mãe? Ah, ajudo. eu lavo louça, eu enxugo louça para ela, eu descasco batata. E aí ela vai dizendo, isso não é trabalho? Não, mas eu não ganho nada para isso. Aí ela vai trabalhando a diferença, quer dizer, que trabalho não é só o trabalho pelo qual se ganha dinheiro, se ganha alguma coisa, não é? Apresenta a diferença entre trabalho remunerado e trabalho não remunerado. E vai trabalhar, perguntava também, você, quando você brinca, você brinca de casinha, não é? Você brinca de fazer comida, tal? Brinco. Mas como é que você faz? Você usa os alimentos? Você usa o fogão? Não, eu pego areia, pego pedrinha, pego não sei o que. Então, você está brincando de cozinhar, certo? E alguém aqui brinca cozinhando mesmo? Raramente tinha, tal, mas aí, cozinhando mesmo? Então, você está brincando, mas, ao mesmo tempo, você está transformando aquele feijão que estava cru, aquela batata que estava cru, que passa a ser cozida, tal, né? Eu falo feijão porque é um alimento próprio das Américas e quando a gente trabalha assim com criança, a gente usa a ideia do feijão, mas é batata, enfim, os ingredientes utilizados. Então, se você faz, põe lá, faz os gravetos, põe fogo, põe água e cozinha, você está trabalhando, porque você está pegando aquilo que está cru e transforma em cozido, certo? Agora, quando você está fazendo para a sua mãe, tal, aí a criança fala, não, então eu estou trabalhando quando eu faço com a minha mãe, agora, quando eu brinco, tal, eu estou brincando e estou trabalhando. Então, e ela vai dando os exemplos e é muito interessante porque ela mostra como gradativamente você vai transmitindo para a criança ou fazendo a criança compreender que o ser humano trabalha, mas há seres humanos que vivem do trabalho alheio, porque ela perguntava se o pai trabalha em fábrica, trabalha, e o patrão dele trabalha? Ah, trabalha, mas o que o padrão dele faz? Ah, o patrão tem a fábrica, bom, ele tem a fábrica, mas ele trabalha na fábrica, ele produz o que o seu pai produz? Então, essas coisas, até chegar num momento mais avançado, no que eles chamam lá de chamavam na época de primeiro grau, e o que seria para nós o ensino médio, o segundo grau, aí já trabalhando noções mesmo, os diferentes ramos de trabalho, etc, etc. Mas a grande preocupação é entender o trabalho como eixo central dos conteúdos e das atividades escolares, e a ideia de ensino geral e politécnico conjuntamente. O politécnico, desde os primeiros anos de escolaridade, nessa relação de explicar para a criança de um modo que ela é capaz de entender. E o ensino geral, aí é a educação, o conhecimento científico, literário, histórico, a geografia, etc, etc, também nessa perspectiva de gradação segundo o desenvolvimento da criança e até chegar num nível em que se trabalha teoricamente mesmo tanto os conhecimentos científicos, literários, etc, os fundamentos do trabalho, como também a questão do que significa o trabalho humano, os regimes sociais, a questão da exploração do trabalho em diferentes momentos do desenvolvimento humano e assim por diante. Ideias sobre a educação e a pedagogia. O que Krupskaya defendia e está nesse livro? A educação é indispensável à construção do socialismo, cuja essência é a organização nova de todo o tecido social em um novo regime social, em novas relações entre os seres humanos. É parecia assim, entre os homens, e a gente com o viés de gênero prefere dizer entre os seres humanos, ou as pessoas. Para tanto, é necessário reeducar os adultos e educar as jovens gerações. a escola é considerada o meio privilegiado para essa educação e ela trata o seguinte, atividades escolares e atividades extraescolares e a relação mútua entre escolar e extraescolar e a escola e as organizações sociais. As organizações estudantis, os pioneiros, o Consomol, as organizações docentes e outras organizações, União de Mulheres, sindicatos, União da Juventude e tal. Como é que há a distinção entre atividade escolar e atividade extraescolar? A extraescolar, na verdade, seria o que os educadores estavam propondo como educação política e que Lênin, um discurso e Kruzkaia, também reiterando isso, diziam a educação é necessariamente política e por que que é importante ter para além da instrução pública algo que questione o conhecimento que é passado nas escolas públicas? Por que que ele diz isso? Porque, evidentemente, a posição feita à revolução, aliás, Lênin dizia que a revolução não termina com a tomada do poder pelo proletariado, aí é que ela começa de fato. Por quê? No caso referente à educação ou mesmo em outros casos, se vai trabalhar com uma sociedade no seu acúmulo. Então, quem são os que trabalham nas fábricas, os que são técnicos, capazes, eficientes, avançados, tal? E quem são os professores? São professores e técnicos e profissionais formados no regime anterior, certo? Mas eles detêm o conhecimento, eles detêm o saber, e eles não podem ser descartados. Como é que, descartados, como é que, por exemplo, quem vai alfabetizar? Você vai dizer os operários é que vão alfabetizar os operários. Mas quais operários? Se a revolução encontrou um percentual elevadíssimo de analfabeto, né? E analfabetos, os operários camponeses, certo? E as mulheres, né? Então, não dá para dizer, não, agora quem vai alfabetizar são os operários. No entanto, se é preciso continuar a educação com os profissionais da educação que foram formados no regime anterior, a possibilidade de acesso aos conhecimentos se dá a partir do ensinamento desses profissionais. E para a crítica disso, então, teria a educação extraescolar, mas não é, bom, você tem a educação política, porque a educação está sendo política lá, certo? A relação dos alunos com os professores e as professoras também tem estágios diferentes, né? São relações, mas que refletem a luta de classes na sociedade. Então, as crianças que são filhas de trabalhadores que atuaram na revolução, que defendem o novo regime, elas têm tanto a possibilidade de pensar melhor naquilo que estão ouvindo, como ao colocar em casa o que estão aprendendo na escola, tem o questionamento dos pais. Mas, e para os casos em que isso não acontece? Então, o que é chamado de educação extraescolar, que alguns operários e mesmo educadores estavam propondo que fosse um comitê de educação e política e que acabou sendo educação extraescolar, seria exatamente isso, das organizações de estudantes, de, aí, o o o Consomol e dos pioneiros, que eram as organizações dos estudantes e que tinham orientação dos operários revolucionários, tal, as organizações de docentes, as organizações da sociedade, sindicatos, União de Mulheres, etc., que atuavam nesse sentido de fazer a crítica do que nas escolas se ensinava como sendo a verdade absoluta, certo? e que, no entanto, era a visão do dominante, do dominante explorador e numa sociedade em que o dominante explorado passa a ser, quer dizer, o dominado explorado passa a ser o dominante querendo acabar com a exploração, então, se faz a crítica disso. E se faz como? Resgatando a história do ponto de vista dos oprimidos. e aí, então, se faz a formação de um ponto de vista político proletário, fora da instrução que é a instrução possível com aqueles que foram formados no regime anterior. E, nisso, os profissionais sensíveis a uma nova visão também passam a atuar nessa educação extraescolar ou também nesse caso não forjando, nesse caso abrindo mão do seu jeito anterior de lecionar e passando a considerar as novas ideias. E aí? As organizações juvenis são os pioneiros são a partir dos 11 anos. Antes disso, aquela forma mais coloquial de se falar da vida de cada um, qual o trabalho da mãe, qual o trabalho do pai, a diferença entre trabalho que é remunerado e que não é remunerado, enfim, mas de uma forma mais coloquial. A partir dos 11 anos, estão atividades diversas voltadas para formar hábitos, atitudes, habilidades, cultivar valores, despertar emoções, formar convicções, desenvolver costumes, incorporar conhecimentos relacionados às práticas no espírito do coletivismo. E isto corresponderia, todas essas observações, corresponderiam ao desenvolvimento múltiplo da criança. E não seria só em torno de conhecimentos, mas também no despertar da consciência nos valores éticos, estéticos, morais. De 14 a 28 anos, quem o consumou, que, na verdade, seria uma espécie de união da juventude comunista. continuidade e aperfeiçoamento da formação, organização dos jovens de ambos os sexos, distintas religiões e nacionalidades, estudo, trabalho e ação social junto às massas operárias e camponesas. Então, a Kruzkaia mostra, bem com exemplos, o quanto os jovens atuando junto aos operários e aos camponeses, tanto aprendiam o trabalho, quanto difundiam a visão contra a exploração do trabalho e a visão coletivista. rompendo com aquela ideia de que a educação, de que cada um tem que procurar o seu, o atendimento das suas necessidades individuais e, quando muito, da sua família, entendendo que, quer dizer, superar essa visão para entender que é na sociedade, na coletividade, que se constrói uma nova sociedade. Atuação do Consomol também, formação cívica no espírito do internacionalismo proletário e dos valores comunistas, a ideia de formação do dirigente. E Gramsci, por exemplo, quando fala da formação do dirigente, ele se reporta a Lênin e que, em termos de definição curricular, dos objetivos do ensino, era traduzido por Krupskaya. A questão de que a educação, ela tem que formar o dirigente ou o dirigente em potencial. Aquele que é capaz de dirigir ou de controlar quem dirige. E, para controlar quem dirige, ele tem que aprender a questão do que é ser dirigente proletário. Atuação direta na construção do socialismo. estudo, trabalho, propaganda, esforço de superação dos problemas, preservação e continuidade das conquistas do novo regime. Uma... Um princípio que Krupskaya defendia e ficou conhecida por essa definição a educação multifacética da criança. Ela dizia a personalidade só se desenvolve plena e multifaceticamente na coletividade. E o que é essa formação multifacética? despertar a consciência, ampliar os horizontes, compreender e exercer práticas de trabalho socialmente útil. Essa noção de trabalho socialmente útil para Krupskaya não é a noção do capitalismo, do que é o trabalho socialmente útil. é a noção do trabalho que se reverta para a comunidade. Ou seja, é, por exemplo, as crianças participarem das atividades familiares, participarem da manutenção da higiene e limpeza da escola, certo? É ajudar os idosos da família ou da comunidade, né? Por exemplo, ajudar a atravessar a rua, por exemplo, oferecer o ombro para apoiar um idoso que tem dificuldade para andar e essas coisas todas. Ela vai dando exemplo quando fala para as crianças menores, para as outras crianças, né? Proporcionar, então é educação multifacética, proporcionar condições de tomar e manifestar iniciativas. não ficar só naquela posição passiva de receber o que deve, o que não deve ser feito, etc. Incentivar todas as crianças a valorizar suas realizações sem discriminação nem privilégio. Desculpem, incentivar todas as crianças e valorizar suas realizações sem discriminação nem privilégio. E aquela tal história, quer dizer, sempre você, quer dizer, tanto em atividades didáticas do tipo fazer exercícios, responder questões, tal, não sei o que, valorizar o que é possível considerar como importante naquilo que foi escrito, mesmo que tenha que corrigir a ortografia, mesmo que tenha que mostrar que está faltando erro, está tendo erro de concordância, mas valorizar a expressão da ideia. e se for preciso dizer, olha, mas em vez de dizer, não, mas não é assim que se deve fazer, perguntar, mas você acha que é assim mesmo? Vamos voltar ao texto e assim por diante. E ela admitia que isso era difícil para educadores, professores, que tivessem um número muito grande de alunos, por isso defendia número menor e o que chamavam de preceptor ou que nós chamaríamos de monitor, ajudando o trabalho dos professores, principalmente nas atividades de alfabetização. Conhecer as leis do desenvolvimento da sociedade, os mecanismos de exploração, especialmente os da forma mais elevada de exploração, o capitalismo, a questão da mais-valia, também nas suas diferentes possibilidades de entendimento dos alunos e as tendências do desenvolvimento social. Ainda sobre a educação multifacética, ela dizia os jovens devem ser fortes e sãos, adquirir o máximo de conhecimento em todas as áreas, desenvolver a consciência de classe e saber organizar-se. Vejam o que era a educação multifacética da juventude na visão da Krupskaya. Conhecer o ramo de trabalho a que vai se dedicar. Isso significaria dominar os métodos adequados de resolver os problemas inerentes a esse ramo de trabalho. Então, já para os jovens. Possuir conhecimentos politécnicos que permitam conhecer as tarefas econômicas e as relações de trabalho nesse ramo e em outros. É interessante ela dando o exemplo, por exemplo, no ramo têxtil. A relação desse ramo com outros ramos e com a sociedade no seu conjunto. Então, para o jovem que já vai ter a formação politécnica no sentido de já se formar para um determinado ramo do trabalho, a recomendação, quer dizer, o conteúdo do ensino previa isto, a relação de um ramo com os demais ramos e com a administração da sociedade. Então, é interessante o exemplo que ela dá, como é que se constrói uma tecelagem? Que trabalho se exerce ali? De onde vem a matéria prima para esse trabalho? Que tipo de formação tem que ter o trabalhador? Quais são as diversas atividades dentro da tecelagem? Quem forma é muito interessante e ela vai mostrando a relação com outros ramos, etc. É um exemplo muito bom que ela dá para ilustrar essa diretriz. Relacionar atividades culturais com as atividades da produção material e não material. material. E o Marx, no Teorias da Mais-Valia, ele faz a diferenciação entre o trabalho material e imaterial, que é no domínio da produção de ideias, da produção cultural em geral, das artes, da literatura, enfim. e relacionar a cultura e a técnica com o desenvolvimento humano. Aí, então, a questão da história, desenvolvimento da humanidade, essa visão de que o que constitui o humano é o trabalho, remete para conhecer a formação do desenvolvimento humano, quer dizer, o desenvolvimento humano, a formação da humanidade. Pautar-se na concepção materialista de mundo, que seria ligar a formação teórica com a prática social, e a prática social entendida nessa visão mais geral, não é a prática da relação entre grupos e comunidade. Ligar a formação política com a vida, aprender a pensar por conta própria, olha aí, principal tarefa da juventude para para Krupskaya, aprender, principal tarefa da juventude, aprender, isso significa que tem que estudar, daí a noção de que é preciso permitir o acesso à educação formal em todas as fases, não somente para as crianças, ou, como era antes, os graus superiores só para a elite. relação ainda, já entrando na educação geral e politécnica, o papel da escola, desenvolver por todos os meios os instintos sociais dos estudantes, isso significa aproximar-se da vida social, relação organizada com operários e camponeses, relação das crianças com a vida dos adultos e relação das crianças e das escolas entre si. Possibilitar o conhecimento do meio e a compreensão dos fenômenos da vida social, desenvolver práticas de trabalho coletivo e de autogestão, contribuir para a formação de uma moral nova, com os interesses gerais acima dos interesses particulares. E o acima, ela explicava, o acima não quer dizer ignorar, certo? É que os interesses gerais sejam referência para a busca de realização dos interesses particulares, ou seja, os interesses particulares têm que estar relacionados relacionados com os interesses gerais. Portanto, é preciso conhecer o desenvolvimento da sociedade, as finalidades gerais do desenvolvimento da nação, etc. Relacionar o estudo com o trabalho produtivo. e relacionar formação de profissionais com instrução profissional. Aliás, essa relação é uma relação dialética, certo? porque a formação profissional ela não é simplesmente a formação para exercício das atividades da profissão, o que seria a instrução. formar profissional para buscar é formar alguém para estudar a vida toda. Não é simplesmente para saber quais são as atividades e as técnicas de uma determinada profissão. Formar um profissional numa determinada área é formá-lo para atuar segundo o nível da sua época e acompanhar o desenvolvimento da sua época, certo? e que isso implica conhecer os fundamentos teóricos e práticos do ramo do trabalho ao qual vai se dedicar. E formar profissional significa não cair no artesanato, que quando é só a instrução para o exercício de determinada atividade seria mais ou menos como o artesanato. Isso exige base sólida de conhecimentos gerais. A vida toda. E isso é necessário, e para tudo isso é necessário o domínio das bases da indústria moderna. o histórico geral e o histórico na União Soviética. Bem, consonante a isso, então, comecei dizendo quem foi Krupskaya, apresentei as principais ideias pedagógicas da Krupskaya, muito mais nos princípios diretrizes do que o seu detalhamento sob a forma de currículo. Que tanto se encontra nos artigos e discursos publicados nessa coletânea, nesta coletânea, como se encontram nos programas sociais, oficiais da União Soviética, que, em boa parte, foram elaborados pela Krupskaya no que diz respeito ao currículo a ser desenvolvido. e que nos programas oficiais aparecem, inclusive, aparece o currículo detalhado com objetivos, com conteúdos, em várias séries, tal, é interessante. O exemplar que eu tenho é de 1935. publicado pela Companhia Editora Nacional. Estou com ele aqui, emprestei, senão ia mostrar para vocês. Nesses programas oficiais, nas notas preliminares, há duas ênfases. A educação jamais foi a política. E a segunda, na União Soviética, o principal desafio é a luta contra a burguesia e a construção do socialismo. Tanto a burguesia remanescente, quanto as ideias burguesas que permaneciam entre os educadores e dirigentes. Quais os problemas que esses programas indicam que precisam ser resolvidos? a formação científica, relação teoria e prática. Ensinar a pesquisar. Discutir o que é viver, trabalhar, estudar. Formar conhecimentos e hábitos. E Krukskaya dizia, reencontrar-se na vida intelectual da humanidade. Aqui aparece como problemas a resolver. a base do programa é o estudo do trabalho humano. Então, no primeiro ano, trabalho na família e na escola. Dei os exemplos, mas Krukskaya desenvolve muito bem isso, quem trabalha, quem não trabalha, qual o trabalho de cada um, o que é considerado trabalho, o que não é, etc. No segundo ano, o trabalho na aldeia, no bairro, na cidade. No terceiro ano, o trabalho no país e no quarto ano, o trabalho na humanidade. E é pelo método de comparações. Então, dá para a gente perceber quem é da área da educação, principalmente de fundamentos da educação e também da história, da didática, e do ensino, que se acompanhava naquele período o que havia de mais avançado na definição do currículo, certo? E tinha muito da escola nova, na visão francesa, e alguns expoentes da escola nova nos Estados Unidos, principalmente o Dewey, mas traduzidos segundo os objetivos, os princípios da visão da educação na União Soviética. Então, por exemplo, essa questão de estudar família, escola, bairro, cidade, país, e mundo, humanidade, tudo bem, aparecia, se pegar propostas curriculares de educações, de educação, de currículo, desculpe, propostas curriculares de países como a França, a Bélgica, na Europa, de um modo geral, mas principalmente França, que influenciou mais a visão de educação popular, aparecem essas, que aqui no currículo leis se fala de círculos concêntricos, família, escola, mas, na visão da União Soviética, qual é o eixo desse conteúdo? É o trabalho. Então, é o trabalho na família, é o trabalho na escola, e assim por diante. O programa é programa não por matérias, mas por complexos. E os complexos são definidos como conjunto dos fenômenos concretos tomados da realidade e agrupados em torno de uma ideia central ou tema central e definido. Bom, quem da área da educação acompanhou a discussão da interdisciplinaridade, via que havia propostas da relação entre as disciplinas a partir de um tema gerador. O complexos não é exatamente relação das disciplinas, certo? Porque a interdisciplinaridade supõe a divisão em disciplinas. No caso dos complexos, os conteúdos eram abordados segundo as diferentes áreas do conhecimento, mas sem o escalonamento de disciplinas. Mas, de qualquer maneira, acompanhavam essa visão de temas centrais, eixos em torno dos quais as forças da escola devem ser empregadas, incluindo-se o estudo das matérias. Quer dizer, então, eram esses temas que definiam como as matérias entrariam, relacionadas. para isso se considerava elocução, leitura, escrita, cálculo, tudo em ligação estreita com os fenômenos reais. Esse método foi muito criticado, principalmente por quem fez a crítica da escola nova. mas ele era defendido na ocasião apontando-se as seguintes vantagens desse modelo. Os alunos podem manifestar iniciativa e criatividade. Os problemas propostos não são artificiais, mas se constituem em meio de estudo. prática das aritméticas, dos idiomas, etc., tem que estar relacionadas à prática do trabalho da arte, da literatura, da ciência. O estudo é sempre ligado à história dos explorados contra os exploradores, aí já tem a conotação política, quer dizer, política em todos os sentidos, mas a ênfase. Colaboração com operários e camponeses, apropriação da ciência moderna e sua aplicação na técnica, para tanto a necessidade de superação de fórmulas prontas e sentenças prescritivas, que é um jeito de fazer a crítica aos problemas da escola tradicional. aliás, está havendo, vai haver uma homenagem ao Dermeval Saviani, que, para quem não sabe, é meu irmão, eu brinco que, em alguns lugares, eu sou irmã dele, em outros lugares, como aqui, ele é meu irmão, certo? mas aquele livro Escola e Democracia, que já tem mais de 50 anos, tal, é um livro em que ele mostra as tendências do pensamento educacional e faz a discussão entre a escola tradicional à escola nova, as críticas da escola nova à tradicional, e ele diz que a pedagogia passou a ensinar se baseando nos vícios, nos problemas da escola tradicional e nas virtudes e qualidades da escola nova, e aí ele faz uma discussão de uma relação dialética sobre isso e propõe a pedagogia histórico-crítica. Acho que vale a pena retomar isso, inclusive, quando se quer conhecer a concepção socialista de educação. Método pedagógico nos programas oficiais é considerado o instrumento aperfeiçoado de transmissão de conhecimentos e de instrução da aprendizagem. e esse método pedagógico depende da matéria em estudo e das condições de seu ensino. E aí Krupuskaya dizia, e os programas oficiais refletem isso, que o melhor método é aquele que mais permite o desenvolvimento dos alunos, que mais provoca a manifestação de sua atividade pessoal e que mais desenvolve a capacidade de trabalho independente. E ela completava o melhor método enquanto técnica de ensino é aquele que o professor, a professora domina, certo? mais a distinção de método e técnica, certo? Então, o método é o caminho para se atingir os objetivos e se utiliza de técnicas, procedimentos e recursos e recursos. E aí, há que se distinguir método de técnicas, procedimentos e recursos. Aí faço um comercial, eu trato disso no meu livro Saber Escolar, Currículo Didática, que o Leandro anunciou quando me apresentou. O essencial nos programas oficiais, estudo do trabalho humano e de sua organização. Ponto de partida, estudo de locais de trabalho, mas também aprender pelos livros. Então, não só a prática escrito-senso, até para entender a prática observada, acompanhada e até exercida pelos alunos, é necessário conhecer os fundamentos teóricos, históricos e lógicos e psicológicos do trabalho. Bom, então, para concluir, cabe refletir sobre a relação entre os princípios, as análises da prática e as propostas programáticas. Certo? Então, estamos falando de concepção socialista da educação. Agora, como acontecia mesmo? Então, Skyer trata nesse livro de questões relativas à dificuldade de fazer acontecer esses princípios de essa concepção, mesmo por parte dos que os defendiam. E isto, já se sabe, trabalhava-se com quem não defendia esses princípios. Então, as dificuldades. E as dificuldades também entre o discurso e a prática. aí ela conta no que diz respeito ao Consolmol, como os jovens faziam discursos nas assembleias, nas atividades, nas manifestações, tal, defendendo a questão das mulheres, o ensino igual para ambos dos sexos, etc., etc., mas eram flagrados, justificando que a irmã não ia na escola porque a menina não precisa estudar. E aí era uma discussão que educadores, socialistas, progressistas, tal, tinham que fazer com esses meninos. E meninas dizendo que minha mãe não estudou porque naquele tempo mulher não ia para a escola. Mas e por que ela não estuda agora? Porque ela tem muita coisa para fazer em casa. Então, quer dizer, eu já vivo numa época em que menina vai para a escola. Agora, quem vai para a escola de adultos são os homens que trabalham fora. A mulher tem muita coisa para fazer em casa. Então, ela dá os exemplos e diz, tem artigos, discursos, tal, em que ela combate isso e os educadores progressistas, tal, socialistas, também discutem isso nas escolas e nas atividades extraescolares. Outro ponto para a reflexão. A apropriação das contribuições de pedagogos burgueses e outros. Muitas críticas que são feitas que a escola na União Soviética é o escolarismo transplantado. Então, é uma questão a ser discutida. Eu, de antemão, acho que não é bem isso, certo? mas é preciso conhecer melhor e também o problema de como essas apropriações se deram. Do ponto de vista da concepção, não. Agora, na prática, há estudos mais que adentram mais essa discussão. Um deles é o do Leandro Sartori, que já deu uma aula, acho que duas, nesse curso. E outra questão é a do currículo único, certo? Que os embates curriculares no Brasil e eu acompanho isso há muito tempo, fui do GT Currículo da Amped, do Comitê Científico, examinando trabalhos, coordenando mesas de estudo da Amped, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, que é uma entidade reconhecida nos meios educacionais, principalmente no que diz respeito à produção científica da educação. Essa questão de você ter um currículo básico ou o currículo é construído no dia a dia. Bom, não precisa ser nesse extremo. Então, o currículo único na concepção da Cruz Caia é o que é colocado em termos dos programas oficiais, que eles são a referência para o trabalho nas escolas, certo? E que precisam ser adaptados à situação local e levando-se em consideração as condições de cada região e as características de cada local em que a escola está situada, certo? E que a ideia de currículo básico, de referência curricular que a gente defendeu e teve um grande embate quando se criaram os parâmetros curriculares nacionais no governo do Fernando Henrique, que eles não eram parâmetros, na verdade, eles eram a definição, porque já na sua justificativa que eles tinham que servir de base ao que é trabalhar nas escolas, levando-se em consideração, quer dizer, eles são referência para o investimento na educação, nas diferentes escolas e para avaliação do ensino. Então, se eles têm que ser referência para isso, eles são obrigatórios, não são só referência, era o que a gente discutia quando se aceitaram os parâmetros. Quando a Conave defendeu bases nacionais curriculares, não é a mesma coisa do que está sendo colocado agora, certo? Agora, a defesa de que haja referência básica, inclusive a gente dizia, bom, um sistema nacional de educação seria, por exemplo, um sistema, o que é o SUS, né? Sistema Único de Saúde, ou seja, que em qualquer lugar do Brasil, o cidadão, o cidadão podem ser atendidos e atendidas, né? Agora, no que diz respeito à escola, os alunos, né, tal, podem sair de um estado para outro e continuar a sua escolaridade de onde parou, certo? Ou seja, porque você tem referências básicas para as diferentes séries, né, e critérios básicos para a promoção, para avaliação, etc., né? Mas isso é um outro debate que ficaria para uma outra discussão em relação ao que é o Sistema Nacional de Educação que os progressistas, nós os progressistas defendemos e que, infelizmente, não saiu da LDB, né? Que já nem coloca Sistema Nacional de Educação, mas Sistema Nacional de Organização do Ensino, que é diferente, mas já é um avanço em relação à não existência do Sistema, mas isso fica para uma outra oportunidade se houver interesse. Um grande abraço, desculpem me excedi, porque o Leandro disse para eu cumprir o meu roteiro, que eu tenho o tempo que eu precisasse, que eu teria o tempo que eu precisasse, e eu, quando disparo a falar, eu preciso de controle, e ele achou melhor não controlar, então, mas agradeço a atenção, novamente agradeço ao Centro Cultural Esperança Vermelha pelo convite, parabenizo novamente pela iniciativa desse curso, é uma iniciativa necessária, importante, urgente de ser multiplicada, certo? Porque, de fato, discutir a educação numa perspectiva de esperança vermelha é o que nós, progressistas, estamos precisando. Um grande abraço, obrigada pela atenção. Nereide, muito obrigado. Eu acho que a sua exposição está bastante adequada aqui no tempo, em função também do que a gente tem aqui para o debate, então, está tudo tranquilo. eu dei uma olhada aqui, me parece que no YouTube ainda não tem nenhuma questão. Nereide, eu posso ler para você as questões que estão aqui, me parece que tem a questão do Nilson, da Renata, da Valéria, da Daniela, Danieli, perdão, é... Ah, não, e tem lá do YouTube também da Natasha. Minha sugestão é fazer a leitura dessas questões e você decide se quer responder uma por uma, eu vou lendo, eu só leio todas elas, depois disso eu também vou abrir aqui o microfone para quem quiser fazer alguma intervenção diretamente na sala do Zoom e a gente prossegue com o debate. o que que você prefere, Nereide? Eu leio questão a questão e você vai dialogando? Não, acho melhor você apresentar todas porque se houver relação eu já levo em consideração. Perfeito. Primeiro a Nilson, né? Isso. A questão do Nilson é a seguinte, como ela pensava a educação para os que não fossem fortes e sãos. Posso ler a próxima? É. Professora, os complexos de estudo foram adotados nas escolas itinerantes do MST. Contudo, pergunto, se numa sociedade de regime capitalista, com a contradição de professores que não pertencem ao movimento, mas que lecionam os alunos do movimento, como é possível efetivar estes complexos? lembrando que vários destes professores não acreditam na formação socialista do movimento e a eles se contrapõem. Essa questão é a da Renata. Sim? Tem a Valéria? A da Valéria. Em outras aulas foi discutido de uma influência inicial da escola nova na construção da educação soviética. Grupo Skaia chegou a dialogar com os princípios do escolarnavismo na sua proposta educacional? A Daniele faz a seguinte questão. Na autobiografia da Grupo Skaia, ela diz que, devido à sua experiência na infância com a escola e professores do campo, despertou seu interesse por professores escola dessa modalidade. Você, como estudiosa das obras de Grupo Skaia, tem textos dela sobre a escola e a formação de professores do campo? Tem mais alguma? Tem mais. Agora, a da Natasha, que ela fez lá no YouTube, estudamos a influência do pragmatismo na pedagogia soviética. Como entende a influência da escola nova na elaboração de Krupskaia? como contribuiu e em que medida trouxe limites? O Jonathan da Silva tem uma questão também lá do YouTube. Krupskaia tem uma grande contribuição no campo dos museus também. No período dela, na frente de políticas educacionais de 114 museus de 1917, passa a 738 e 1934, com uma articulação potente com escolas. Acho que é mais um comentário. A Joyce César Pires também faz uma questão aqui. Nossa, são várias agora. Vamos lá. Havia alguma influência das descobertas de Pavlov sobre condicionamento e atividade superior dos grandes hemisférios cerebrais na pedagogia soviética? Aí tem uma questão da Luciana Ribeiro. É a seguinte, com base nos apontamentos apresentados nas concepções socialistas de educação e as dificuldades para se concretizar, qual paralelo pode ser feito com as propostas atuais da nova BNCC no ensino médio? E a Silvia Sintra pergunta como esses pressupostos pedagógicos se estenderam ao ensino superior na União Soviética? Essas são as questões registradas aqui. A minha sugestão é que você possa fazer os comentários delas e depois a gente abre aqui a sala do Zoom para quem estiver participando aqui puder participar também. Pode ser? Leandro, faltou uma da Daniele. Opa, perdão, verdade, agora que eu vi. Como, da Daniele, como ocorria a avaliação escolar no sistema soviético? Bom, são essas. Eu vou procurar não ser tão prolixa, porque cada uma dessas daria novas palestras, e, embora eu queira registrar que eu não sou especialista em Krupskaya, certo? Eu estudei a partir desse livro que eu falei, artigos e discursos, e autores que a ela se referiam quando, no caso, esses autores estudavam a concepção socialista de educação na União Soviética, certo? E há questões que eu não domino, então, não vou ficar assim na opinião, certo? E, por outro lado, também, em relação a aspectos mais específicos da pedagogia soviética, eu não fiz um estudo especificamente desses aspectos específicos, desculpem o pleonasmo. Então, eu vou me até a questões que eu estudei e ao tema dessa aula, que é a concepção socialista de educação segundo a contribuição da Krupskaya, certo? Então, feito esse registro, algumas questões são referentes à escola nova, eu vou ver se eu agrupo, certo? Agora, outros casos, o Nilson pergunta como Krupskaya pensava a educação para os que não são fortes e santos. Não, na verdade, o que ela dizia é o seguinte, que o objetivo é formar os jovens e garantir que eles sejam fortes e sãos, certo? Ou seja, ter tratamento no âmbito dos esportes, das ginásticas e da saúde, certo? Agora, ela tinha uma visão de que deficiências visuais, auditivas, motoras e cognitivas tinham que ser tratadas, assim como a educação tinha que ser para ambos os sexos, tinham que ser tratadas. não havia, pelo menos do que eu acompanhei em termos de concepção, não havia ainda na sua produção, essa discussão se tinha que ter educação especial, separada ou junta, o que a gente chama de educação inclusiva, mas ela não desconsiderava a educação para os que tivessem problemas de desenvolvimento, né? Tanto que se defendia a relação mútua da educação com a saúde, que seria para que os estudantes já desde os pequenos fossem tratados, fossem cuidados e tivessem um atendimento que, inclusive, previnisse doenças tal, né? Temos que considerar que, naquela época, não se tinha embora a União Soviética tivesse desenvolvido bastante as técnicas, né? A tecnologia e tal, e há, inclusive, uma discussão, eu não tenho domínio disso, talvez o Leandro Sartori, que tem um estudo mais aprofundado, não tenho conhecimento de que tipo de relação entre a educação e a saúde se desenvolvia, né? E também de medicamentos, etc, etc, que pudessem prevenir certas doenças, deficiências, e de como contornar isso, tratar, no caso dos já deficientes. Do ponto de vista pedagógico, também não tenho o domínio que eu vi nos discursos da Prutskaia, era que a educação tinha que contribuir para que os jovens fossem fortes e sãos, certo? Então, contribuir nesse sentido de ter a educação muito relacionada com a saúde, com as atividades físicas, de entretenimento, de lazer, certo? Que contribuiriam para essa saúde nesse sentido mais amplo, né? bom, aí tem a questão dos complexos no MST. Então, na verdade, os complexos foram entendidos como método de ensino, né? Nessa acepção mais ampla de método, né? E como eu já disse no meu livro, eu discuto a diferença, né? Quer dizer, a diferença, quer dizer, a concepção de método como o processo, e até baseado no Hegel, que dizia que o método é o ato de refletir no pensamento o movimento do objeto estudado, certo? de traduzir no pensamento o movimento do objeto estudado e que, para isso, aí eu que coloco, para isso deve se contar com técnicas, procedimentos, recursos e os fundamentos científicos para, no caso pedagógico, para o ensino dos diferentes conhecimentos, valores, etc., que devem constar dos objetivos do ensino, certo? e os complexos, no meu entendimento, estariam nessa parte de técnicas, procedimentos e recursos, na medida que eles eram definidos como um meio de tratar os conteúdos do ensino em torno de métodos, de temas geradores, temas em torno dos quais os conteúdos das diferentes matérias apareceriam, não necessariamente se distribuindo por essas matérias, certo? Então, é um recurso procedimento pedagógico, um método como procedimento pedagógico, certo? E, mesmo na União Soviética, pelo que se depreende ou até se observa nos discursos e artigos da Krupskaya, isso não era necessariamente atendido na prática, certo? Pela tradição de trabalho por disciplina, porque mesmo nas séries iniciais se dividia a aritmética, o vernáculo, a história, a geografia, a educação cívica, se dividia. Então, um professor, uma professora só tratando de tudo isso, que já era difícil tratar conjuntamente sem essa distribuição e, principalmente, nas outras séries em que você tinha professores específicos. Não tenho conhecimento de ter se tentado o ensino, quer dizer, o professor multidisciplinar, não tenho conhecimento, talvez o Leandro saiba colocar isso. Em Cuba, por exemplo, você que se tentou, quer dizer, na base de 15 alunos por professor, mas em classes de 45, então você tem três professores trabalhando conjuntamente, etc, etc, e a Maria do Carmo, que também já deve ter dado aula para vocês, é que conhece melhor o desenvolvimento lá e como isso se realizou, certo? e as dificuldades que nós tivemos com a questão da interdisciplinaridade são dificuldades disso, tanto de uma tradição de você ter as coisas engavetadas, como da formação do próprio professor. Então, entendido como procedimento, procedimentos, um conjunto de procedimentos pedagógicos, o método de complexos apresenta as dificuldades, e aí não só é preciso que os professores entendam, compreendam e aceitem esses procedimentos como os mais adequados, como também aceitem e defendam a abordagem dos conteúdos, do ponto de vista dos objetivos, no caso do MST, que é uma visão progressista, socialista, tal, Então, não é de se estranhar que o MST, que é assim, tem que ser defendido por todo educador progressista, porque em cada assentamento tem a escola, né, e a concepção é de que os assentados precisem se apropriar do conhecimento, certo? Que é uma visão que, inclusive, é avançada no que diz respeito a uma visão de educação em que são os valores que devem ser predominados e as técnicas e procedimentos, né, é que definem aquela ideia de que ninguém ensina ninguém e que o educador se educa, ele é ao mesmo tempo educador e educando, e o educando é ao mesmo tempo educando e educadora, que, em princípio, é por aí, certo? o que é traduzido no âmbito do currículo escolar é de que o conteúdo se subordina a essa relação dialógica em que todos estão ensinando e aprendendo, né? não é o caso do MST, que tem uma visão de educação popular, tal, mas que entende que os assentados, né, os operários camponeses, tal, têm que se apropriar dos conhecimentos, né, inclusive para virarem a mesa, para construírem a sociedade em que os trabalhadores, as trabalhadoras sejam os dirigentes, né? Agora, não só por terem que se valer de profissionais da educação que não necessariamente defendem a mesma ideologia, mas também pela precariedade de formação dos educadores, né? e pela dificuldade mesmo de se trabalhar segundo esse método, né? Esse modelo que não é nem tanto método, né? Esse modelo de educação, de trabalho com os conteúdos, esse modelo de currículo em que se tem um tema gerador, etc. Então, não, e aí, então, o que a Renata coloca, né? De a dificuldade de trabalho com os complexos, né? Porque você tem a visão socialista e capitalista e com educadores que são do movimento e que não são do movimento, né? Eu acho que isso interfere, sim, mas não é só isso, né? Aí, a Valéria, a Natasha, tratam dessa questão da escola nova, né? A influência da escola nova na construção do socialismo e se a a Krupskaya sofreu, né? Teve influência, se tratou dessa questão, tal. Então, na verdade, a escola nova foi um movimento, né? Que se expandiu, se expandiu no mundo todo, né? Ocidental, certo? E até no caso na União Soviética, né? Os educadores conheciam do que eu vi da Krupskaya, quer dizer, eu me lembro de ter visto a citação do Dewey, né? Mas os princípios da escola nova referentes ao trabalho com métodos, pesquisa, pesquisa, a relação entre ensino e pesquisa, etc., estão presentes na concepção que a Krupskaya defende, certo? E os próprios complexos estariam nessa visão. A gente tinha os centros de estudos do Decroli, as unidades de trabalho, certo? Que, na verdade, supunham um ensino que agrupasse e relacionasse os diferentes conteúdos das diferentes matérias, né? E, na União Soviética, o nome que se deu a isso foi o método de complexos. Em algumas situações falam em método, em outras situações falam em modelo de ensino por complexos. e a influência do pedagogismo, do pragmatismo, tem a ver com a visão da escola nova que tem esse essa orientação do pragmatismo, né? Então, por exemplo, Dewey, William James, que são os expoentes do pragmatismo, e Dewey traduzindo isso para as propostas educacionais, mas ele também escreve sobre o pragmatismo enquanto filosofia, né? E aí é isso, essa questão do pragmatismo que tem tanto a visão de dar sentido prático aos conhecimentos e a sua apropriação, certo? Como o sentido da utilidade dos conhecimentos, no pragmatismo há três princípios, né? A experiência, a utilidade, certo? E o interesse, que são interrelacionados. e aí nós vamos ver nas propostas pedagógicas ou na concepção, nas ideias pedagógicas da Pratiscai, a presença disso, né? A presença disso, levando-se em consideração, só que, em vez de ser interesse individual, utilidade individual e experiência individual, se acentua o coletivismo. Então, quando se discute a experiência histórica da humanidade, se leva em consideração o trabalho como fio condutor desse desenvolvimento da experiência histórica da humanidade. Se leva em consideração quando a sociedade tem relações mais cooperativas e quando passa a ter relações de entre explorados e exploradores. Se leva em consideração quando há os dominados lutam por sua emancipação e quais as características dessa luta no contexto social a que ela se refere e assim por diante. Entendeu? Então, inclusive, eu no doutorado, como eu estava discutindo, quer dizer, nós estávamos discutindo a visão de Estado, educação, etc., em várias disciplinas do doutorado e nos projetos dos doutorandos, havia, eu fiz o doutorado de 89 a 93, bem no momento da queda do mundo de Berlim e do efeito dominó das quedas dos regimes do leste europeu. Aí, aquela ideia de que, olha, a União Soviética transplantou o teilorismo no campo do trabalho e transplantou a escola nova, o escolar novismo no campo da educação. Então, o que se discutia, e aí até eu fui achar esses programas oficiais da União Soviética, etc., etc., porque diziam você pega isso aí e são os mesmos critérios dos currículos das escolas capitalistas. E a gente lia a crítica, né, o Dier Passerron na reprodução, o Lê na questão da escola capitalista, etc., etc., e aí, de fato, certo? Agora, o que que significa transplantar? É transplantar o modelo pedagógico e a sua ideologia e os seus fundamentos, isso é transplantar, né? E aí não há transplante, isso nem de um lado para o outro, né, nem da visão socialista para quem está no capitalismo querendo ser socialista, e nem do capitalismo para quem está tentando construir o socialismo, existe transplante, mas existe esse processo de trabalhar com o conhecimento acumulado, né, e aí o que havia de mais avançado na educação eram essas ideias que se contrapunham à rigidez, ao autoritarismo, à disciplina imposta da escola tradicional, certo? Então, aí, voltando ao Terminal Saviani, vai mostrando, não, espera lá, e aí não se tem nenhuma qualidade, não se vê nenhuma qualidade da escola tradicional e nenhuma relação, quer dizer, se a escola nova nega a tradicional, ela está numa relação em que considera a tradicional e o que que ela absorve disso na relação dialética, né, então, essas questões que são colocadas, é, e aí tem os limites e as contradições, né, dessa apropriação daquilo que havia de, ou que era propagado como o mais avançado no âmbito da pedagogia, tem as contradições, tem, por exemplo, o fato de que os objetivos são outros e a visão é tratar uma visão coletiva, numa visão do socialmente útil e não do utilitarismo, da utilidade, aquilo que é útil para indivíduos, né, mas que é útil para a coletividade e assim por diante, quer dizer, tem a contradição, um método que é basicamente individualista, certo, apropriado enquanto técnica, procedimento e recursos por quem está pregando o coletivismo. Por outro lado, o próprio coletivismo está ainda como o ideal a ser atingido, né, então, há limites e contradições, né, bom, então, sobre essa questão da escola nova, o que eu teria a dizer é isso. A Daniel pergunta se a experiência da escola do campo e avaliação escolar Olha, não, a primeira pergunta é sobre a questão de escola do campo. A defesa era garantir instrução pública para camponeses e operários e relação entre a educação em relação prática, né, de camponeses conviverem com os operários na cidade conhecerem na prática o seu trabalho e operários conviverem no campo e conhecerem na prática o seu trabalho, certo? Também, pegando pela história dos alunos e da sua família, as origens, né, quer dizer, o operário cujos pais foram camponeses e depois foram para a cidade ou os próprios operários que tiveram a sua iniciação escolar como camponeses, né? Então, essas relações aqui, Krupskaya colocava que deveriam ser feitas, né? E houve também limites na aplicação disso, tanto do ponto de vista de levar para prática o conjunto do alunado nessa relação campo-cidade, como também ao levar para a prática ter desvios, né? do tipo só conhecer o trabalho, né? Então, não era simplesmente, quer dizer, não era se engajar naquele trabalho, exercer aquele trabalho, viver o que é ser camponês, no caso do operário, viver o que é ser operário, no caso do camponês, né? era mais no sentido de se trabalhar enquanto conteúdo essas relações, e aí havia o problema de que os profissionais da educação não necessariamente tinham essa, quer dizer, defendiam essa relação, essa ideologia, ou até defendiam, mas não sabiam trabalhá-la, né? Isso, eu digo, da discussão que se fez em relação às questões do desenvolvimento das experiências socialistas e dos prováveis, das prováveis explicações para o seu retrocesso, né? O seu declínio, certo? Então, de autores que analisavam, né? E que alguns conhecendo a realidade lá, outros por estudarem os historiadores daquela, daquele período, certo? E do período anterior, a Revolução, o posterior, etc. Agora, eu não saberia dizer se haveria um trabalho específico de escola do campo, quer dizer, com um currículo específico, etc., que até pela visão de currículo único estaria para todas as escolas, cujos supervisores, educadores, tal, gestores, que a gente chamaria hoje, levassem em consideração aqueles princípios de relação entre campo e cidade. Ah, o Jônatas fala da contribuição no campo dos museus e em relação com as escolas. Isso o Krupskaya defendia mesmo, tal, e havia uma preocupação nesse sentido. Inclusive, Lênin, dirigente, colocava muito essa questão de museus e bibliotecas. Aumentaram-se, aumentou enormemente o número de bibliotecas, não só nas escolas, mas também nas fábricas, nas fazendas, etc., e aumentou consideravelmente o número de retirada de livros nas bibliotecas circulantes. E a relação disso com os museus, o estudo da história relacionado aos museus. inclusive, houve, pelo menos há estudiosos que relatam isso, uma certa discussão de se deveria manter aqueles espaços com as peças e as os quadros, as figuras, etc., no tempo da exploração capitalista. E houve um debate muito grande, inclusive, Lênin coloca no debate na reunião do Comitê Central do partido essa visão de que tinha que destruir tudo o que representava a visão do burguês. E Lênin dizia, não, não vamos destruir, nós temos que construir a nova sociedade sobre as bases da sociedade antiga, transformá-la, certo? Transformá-la segundo os interesses e necessidades dos antes explorados e oprimidos. Então, não temos que destruir, certo? E aí, nem do capitalismo, da burguesia, nem também do feudalismo e do escravagismo, quer dizer, chegamos onde chegamos, porque houve luta em todo esse período, em todo o desenvolvimento da humanidade e nós temos que continuar essa luta, porque não ganhamos ainda essa luta. E Krupskaya também defendia isso. Assim como o Lunacharsky dizia, olha, somos pobres, temos pressa, por isso, embora a politecnia seja o nosso objetivo, nós temos que atuar com a monotecnia. E na reunião do Comitê Central, o Lênin dizia, não, camarada, permita-me discordar, concordo, somos pobres, temos pressa, e exatamente por isso é que temos que atuar já no sentido da politecnia desde já. Havia quem defendesse e mandar embora todos os educadores que não se alinhassem ao novo regime. E aí, o Lênin, bom, espera lá, primeiro que ele pode dizer que se alinha só para poder ficar, certo? E nós não temos como avaliar se mudou a sua consciência ou não, e segundo que mesmo que se alinhe, quem domina o conhecimento são eles, formados no regime anterior, e eles é que precisam passar o conhecimento, daí a ideia de educação extraescolar, que era para as organizações juvenis, docentes e os sindicatos atuarem no sentido de questionar a visão burguesa, tal, não sei o quê, que era transmitida nas escolas. E aí, os museus são peças importantes para esse estudo histórico, certo? E também para essa visão de que o que foi produzido é um legado da humanidade. então, havia essa visão muito forte e Krupskaya tratava disso. Olha, eu não saberia dizer se a Krupskaya teve influência das descobertas de Pavlov, porque do que eu li dela, ela atuava mais na questão da pedagogia, certo? E as contribuições das diversas áreas para a educação eram consideradas, né? E é possível, sim, que não sei se sofreu influência do ponto de vista de levar para proposta pedagógica as teses e as experiências do Pavlov, mas é possível que ela tenha estudado, porque ela era muito estudiosa nas áreas da educação, nas diversas áreas que são fundamentos da educação, mas eu não saberia dizer. E mais, a Luciana, concepção socialista da educação e as dificuldades em relacionar com questão do BNCC no ensino médio. Olha, uma visão de ter base nacional curricular comum, não só para o ensino médio, mas principalmente para o ensino médio, não exatamente com esse nome BNCC, mas essa ideia de currículo integrado, de currículo que tivesse um tronco, eu, no meu livro, falo da estrutura vertebral, a coluna vertebral do currículo, certo? Essa ideia é uma ideia presente nas concepções de currículo e que estiveram, estão presentes no embate sobre se é necessário ter uma estrutura curricular enquanto coluna vertebral e que a musculatura se dá na sua execução, construção, equipes escolares, com os fundamentos e com análise da realidade concreta de cada escola, de cada nível do desenvolvimento psicológico, cognitivo, etc., etc., do aluno nas suas diferentes fases, etc., etc., essa ideia esteve e está presente nos debates, porque aí você tem quem defende que não precisa ter, não deve ter, que é uma imposição, que é autoritarismo, e tem quem diga, não, quanto referência nessa ideia de sistema nacional de educação, de tal forma que quem muda do Amazonas para São Paulo possa continuar na série que parou, porque, do ponto de vista dessa coluna vertebral, ele teve acesso, ele e ela tiveram acesso, então, está aí o embate, e aí, quando se chegou à conclusão de uma base nacional curricular comum, havia da parte dos educadores que defendem a ideia de uma coluna vertebral, uma expectativa, e houve até proposta nas conferências nacionais de educação, acontece que não necessariamente essa coluna vertebral apareceu como essa coluna, a ideia de coluna vertebral não necessariamente apareceu como coluna vertebral, na medida que se colocam os objetivos e a ideia de objetivo por competência, currículo por competência, ou mesmo na definição dos objetivos essa coluna vertebral não ser contemplada e nem mesmo na definição dos objetivos e dos conteúdos e das formas de avaliação, o próprio fato de avaliação externa, né, é, que não necessariamente levam em consideração até mesmo o currículo proposto, né, então, essas questões são questões que a gente vive, né, e no ensino médio isso é mais presente por conta por conta dessa visão, né, de que você tem que ter um currículo que trabalhe tanto a parte de conhecimentos nas várias áreas, né, quanto a questão tecnológica e a questão de formação para o trabalho, certo? Então, essas questões estão ali presentes e não não temos tido muito sucesso, né, é como eu tenho visto. E a Silvia que pergunta se os pressupostos pedagógicos defendidos pela Krupskaya se aplicavam também para o ensino superior. Então, numa visão geral, sim, porque essa ideia da formação multifacética da criança e do jovem e a ideia de organização estudantil até os 28 anos, tal, supõe e também a visão do acesso à ciência e à cultura nas suas múltiplas manifestações, são ideias básicas, são pressupostos pedagógicos para todo um período de estudo e a defesa de que os jovens, quando ela diz, olha, a principal tarefa da juventude é aprender e, portanto, tem que estudar e estudar nos diferentes níveis, é a ideia de que todos tenham acesso e que se formem nessa multiplicidade, uma visão integral, certo? como isso foi proposto para o ensino superior, se houve alguma definição específica para isso, eu não saberia dizer. Então, de fato, são questões que ajudam a gente a tanto as questões que vocês trazem para mim e que eu não atentei ou não fiz parte dos meus estudos, tal, que me provocam, eu sempre anoto tudo e fico muito atenta para em continuar os estudos de pedagogia socialista, tal, levar em consideração como as questões apresentadas aqui devem estar enculcando cada um que está participando dessa sala de discussão e que é interessante que se coloquem como objetivo fazer estudo, escrever artigo, fazer um trabalho para apresentar em eventos científicos, tal, quem ainda está escolhendo o tema para dissertação, para TCC, para tese de doutorado e que quer uma, quer trabalhar uma concepção socialista de educação, colocar como parte do seu referencial teórico a discussão de questões como essas. Então, é isso o que me foi possível considerar em relação a cada questão aqui colocada e eu de pronto agradeço a apresentação dessas questões que, como tantas outras que eu mesma me levanto ou que em situações como essa eu tenho sido provocada a pensar, vão me, estão me ajudando já a ver os limites e as possibilidades do meu estudo sobre a concepção socialista de educação que é a que eu defendo como um ideal a ser atingido e que para ser atingido tem que ser forjado desde já enquanto compreensão, enquanto defesa. É isso, muito obrigada. mais uma vez pela atenção. Obrigado, Nereide. Há um pedido aqui, Nereide, se você puder depois disponibilizar as fontes primárias aí da Krupskaya, se você puder mandar uma relaçãozinha. Talvez isso já esteja lá no seu texto também, na bibliografia, mas se tiver algo a mais compartilhar conosco. Eu pergunto aqui se na sala Zoom alguém gostaria de fazer alguma intervenção, alguma questão. aqui para Nereide, para a gente, a Daniele gostaria. Então, Daniele, por favor, pode abrir o seu microfone e fazer a questão enquanto eu acompanho aqui se há outras inscrições. perguntas. Está ok. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Professora, eu já venho estudando sobre a Krupskaya já desde 2017, e os teus textos foram o primeiro contato que eu tive com a leitura da Krupskaya. E agora, no mestrado, eu estou estudando com mais profundidade sobre a Krupskaya. Só que eu estou tendo muita dificuldade em encontrar obras dela. E eu li nas dissertações e teses de mestrado que você colaborou bastante com os textos que você disponibilizou para as orientandas e para as doutorandas. Tem a possibilidade da senhora compartilhar comigo alguns textos que você tenha talvez em PDF ou compilar os textos e enviar para mim se não for pedir muito, porque é de extrema importância os textos que a senhora tem e que eu não tenho porque são obras raras, então é difícil achar. Eu achei um livro só que eu comprei num sebo pela internet no México e eu tenho um livro também sobre a biografia dela, que é das curadoras do Museu do Kremlin e um outro livro que eu comprei pela Estante Virtual também, que foi um achado. Só que eu tenho que fazer uma análise mais profunda das concepções pedagógicas da Crupiscaia. Então, eu queria deixar esse pedido para a senhora, se você puder compartilhar, eu ficaria agradecida. Olha, então, sobre as fontes primárias da Crupiscaia, eu, inclusive, até preciso fazer um melhor levantamento. Então, eu peço um tempo para apresentar. E as leituras que eu fiz e que recomendei, eu posso mandar, sim. Eu só, eu vou passar o meu e-mail e aí, todo mundo pode anotar, e a Daniela, eu peço que me mande uma mensagem para eu, na hora que chegar a mensagem, eu já me agendar para começar a levantar ou para já responder, certo? Porque é isso, eu anoto aqui, mas a gente tem, né, só atividade como essa de hoje, a gente tem quase todo dia, né, e tem que ir se preparar, e fora as outras coisas que agora, na pandemia, a gente também está cuidando da casa, certo? Porque dispensou, faxineira, etc., e aí tem que fazer comida, aquelas coisas, tal, e felizmente eu tenho um companheiro que atua em tudo isso, né, mas eu posso não atentar, né, ou lembrar, mas, né, então, me mandando um e-mail e outros que quiserem também, tal, fiquem à vontade, meu e-mail é nereide.saviane, portanto, meu nome, nereide.saviane, arroba gmail.com, certo? Eu disponibilizo para vocês, para todos que estão na sala, tal, e que quiserem entrar em contato, e eu só peço paciência, porque eu posso demorar um pouco para responder, a pelo menos dizer, aguarde que vou me agendar para essa resposta, certo? Nereide, eu vou aproveitar e pedir também que, na medida em que você for disponibilizando esses materiais, compartilhar comigo também, porque eu posso disponibilizar no site para todos. Sim, sim, eu até ia dizer isso, né, eu estou disponibilizando o meu e-mail para questões muito particulares, como no caso da Daniele, mas, evidentemente, eu, tudo o que me for solicitado, eu já ia dizer, que eu pensei em responder tanto sobre a fonte como sobre a questão da Daniele, que eu mandaria para você, certo? Mas, quando são específicas, podem mandar pelo meu e-mail que, tudo bem, estou disponível para atender conforme o tempo, mas, eu já sempre mando para o Leandro, porque aí é isso, ele difunde, certo? Perfeito. Leandro. Perfeito. Tem mais uma colega aqui querendo falar, Renata, é isso? Se eu não pulei ninguém, eu acho que é isso. Renata, por favor, pode abrir seu microfone, o vídeo, fica à vontade. Bom dia, bom dia, professora, bom dia a todos que estão aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer, professora, e dizer assim que a tua fala nos cutuca, nos provoca, há uma reflexão constante, principalmente, da educação socialista. e eu estou desenvolvendo a minha tese na UTP aqui de Curitiba e eu vou tentar perceber como está se desenvolvendo a educação do MST nas escolas itinerantes a partir do que já foi relatado por Caldarte, por todos os grandes pesquisadores, né, mas identificando o ideário socialista nas práticas da educação do MST e acredito assim que a Krupskaya, ela vem com a sua aula e percebi que a mesma dificuldade que eles vivenciaram na União, né, é a mesma dificuldade do movimento, não é fazer uma transposição de períodos, mas eu identifiquei isso e fiquei pensando, né, não é sentar ao ombro de um autor e relatar as dificuldades que teve, mas fazer essa análise, né, professora, então, o que não é fácil, né? Tem o microfone, professora. É, inclusive, a questão de ver como é que esses autores, e a Krupskaya no caso, não só relatam os problemas como, e as dificuldades para resolvê-los, como as tentativas de sua solução, né, porque é isso, quer dizer, a educação é uma relação social, histórica, é construída historicamente, mas com a contribuição do desenvolvimento histórico, né, dessa atividade, dessa área, dessa, de algo da tamanha importância que é a educação do ponto de vista mais amplo, né, que é a forma como a sociedade se organiza para possibilitar as jovens gerações e as gerações presentes o acúmulo, né, a cultura acumulada nas suas múltiplas manifestações, etc, etc, e também as formas de direção da sociedade para que isso seja cumprido, tal, a educação nesse sentido amplo, né, mas também no sentido específico à educação escolar, que tem o seu histórico e que, às vezes, por mais que não se imagine, né, a educação lá na antiguidade, eu agora recentemente peguei para retomar o livro História da Educação na Antiguidade do René Irineu Marru, certo, que eu estudei na pedagogia, né, no primeiro ano, do primeiro ao terceiro ano da pedagogia, eu peguei recentemente e fico vendo, né, inclusive as anotações que eu fazia, etc, etc, fazendo um pouco paralelo do que a gente vivia, e eu fiz a pedagogia de 1969 a 1972, né, período da ditadura, e aí eu fazia observações, etc, eu pego agora e falo, puxa, né, quer dizer, como é que você extrai lições, mas não lições no sentido moral, né, do termo, mas do quanto objetivos e dificuldades para a sua obtenção são relatados, são colocados, tal, não sei o quê, que não é que paramos no tempo, é que o desenvolvimento histórico traz novos desafios, novos objetivos, mas também novas dificuldades, e que é o novo que contém o velho, né, e já tem germes do novíssimo, que a gente quer construir, né, tá certo? Então, é importante isso, né, que no seu estudo os autores apareçam dessa forma, para analisar um processo que é atual, que está sendo vivenciado agora, e que tem dificuldades próprias, objetivos próprios, etc., mas é parte desse desenvolvimento histórico, né, então, eu acho muito importante enquanto fundamentação teórica para a pesquisa, que é o seu objeto de trabalho, de estudo, né? É isso? Vamos lá, ainda temos mais um tempinho, se alguém quiser fazer mais alguma consideração, ainda temos alguns minutinhos. se não tivermos... Aí eu aproveito, Leandro, a mandar um beijo para essa professora e agradecer demais pela aula, que foi maravilhosa. Pois é, eu acho que com isso a gente pode, então, finalizar, realmente, acho que foi uma aula fantástica, cumpriu, né, acho que um papel importantíssimo aqui na compreensão, nessa trajetória do curso, né, eu acho que a gente tem mesclado aqui reflexões mais amplas e reflexões mais específicas e a aula da Nereide, sem dúvida nenhuma, cumpriu uma excelente tarefa aqui de nos ajudar a compreender uma experiência que é fantástica, né, nos seus... na sua originalidade, nos seus limites, nas suas reflexões, para aqueles que almejam uma transformação social e compreendem a educação, cumprindo o papel nesse processo também. Nereide, muito obrigado pela sua disponibilidade, a Renata, acho que está levantando a mãozinha aqui para falar, é isso, Renata? Eu sou palmas, Eliana. Ah, palmas, maravilha. Então, palmas a Nereide. Nereide, agradecer demais sua disponibilidade, você sempre foi muito atenciosa conosco, sempre disponível, e, enfim, deixar para que você faça aí a sua despedida com a turma também e nós nos encontraremos aí em outras oportunidades, certamente. Então, Leandro, eu que agradeço, né, já agradeci no início, agradeço agora também, é uma oportunidade ímpar, né, quer dizer, de contribuir para o debate, para a reflexão, de algo que tem sido desde muito tempo uma paixão minha, quer dizer, a paixão pela educação eu tenho desde criança que eu queria ser professora e até dava aula para as bonecas e também para primos, primas, coleguinhas, etc., né, mas paixão pela visão de educação numa sociedade de novo tipo, que aos poucos eu fui assumindo e desde muito tempo eu me formei como professora primária em 1966 e já comecei a dar aula e aí só fui fazer pedagogia em 69 porque ficava, estava priorizando o trabalho com as crianças e por aí vai, o doutorado eu só fui fazer em 89 porque os problemas que eu estava enfrentando em relação a uma prática militante na educação me chamavam para maiores fundamentações e sempre estudando e eu tenho a paixão pela esperança vermelha, Leandro, isso que eu gosto muito de colaborar com esse centro cultural que é assim muito simbólico esse título e que não é só um título, porque pelo que eu tenho acompanhado do trabalho de um curso como esse e outros cursos de história, etc., aquele curso História da África que até eu recebi um livro de presente que vocês publicaram, estou também aguardando ansiosamente o outro livro para o qual eu escrevi o texto e eu divulgo o trabalho, eu gosto demais e dou os parabéns pelo trabalho que você coordena, mas por essa instituição tão importante que é o Centro Cultural Esperança Vermelha. Então, eu estarei sempre à disposição na medida das minhas possibilidades, tanto de acúmulo de conhecimento quanto de possibilidade física de tempo e de saúde e tal, mas estarei sempre à disposição e agradeço por terem me incluído e inclusive pela compreensão da dificuldade de cumprir a agenda original e pela atenção no sentido de me dar outra oportunidade que estarei à disposição para outras oportunidades e tal. E gostaria de saber se isso foi gravado e onde eu posso acessar, porque quando eu disse que daria essa aula tinha muita gente querendo participar, mas que não poderia porque tinha outro compromisso e eu falei que se fosse gravado eu disponibilizaria, tá certo? Então é isso, muito obrigada pela atenção, obrigada a todos e todas que participaram na sala, em casa e que venham acessar a gravação do seu velho. É isso. Nereide, obrigado, eu vou disponibilizar para vocês o roteiro das aulas todas para você poder ter acesso, inclusive a sua evidentemente. E faço um lembrete para a turma aqui que na próxima aula nós teremos novamente o nosso querido Leandro Sertori que vai trabalhar conosco um período pouco estudado importantíssimo que é compreender a educação nos anos 30 na União Soviética. Então semana que vem estaremos com ele. Ok? Então eu me despeço novamente da Nereide mais uma vez não me canso de agradecer a disponibilidade dela agradeço também a participação da turma e nos encontramos no próximo sábado. Uma boa tarde a todos e todas.